Como as cores no retrato o tempo insiste em desbotar As lembranças que eu guardei estão todas a murchar Ao fechar os olhos me transporto ao dia mais feliz Em os sonhos modificar um destino tão sombrio O calor do dia envolve nossas mãos Um fantasma do tempo, um sentimento que não chega ao fim Misturando amor e dor, seu sorriso sempre viverá dentro de mim Quando a noite cai, a saudade traz a lembrança do seu rosto Uma lágrima se torna um santuário Uma dor se cair no silêncio, pai A lembrança dessa história é como a brilha A escada desperta mais em nossos traços de som Essa nossa melodia o tempo insiste em desgastar Harmonia ressoar por um mar de solidão Duas almas sem trelação no infinito a dançar Mesmo rio de lágrimas, imagem do luar Nossos sonhos já não podem perecer Preservados pra sempre, eternamente no meu coração Quando a flor desabrochar A promessa vai se transformar Em oração O chão do fim é o que faz de mim Uma chama contra o vento Existir na dor Primeiro a tempestade Sem me entregar Sempre disfarçar Minhas lágrimas Mas enquanto a chuva cai O vento segue a sussurrar A nossa velha canção Quando a noite cai A saudade traz A lembrança do seu rosto E uma lágrima se torna o seu doário A flor se cai O silêncio vai A lembrança dessa história Ecoar Brilhar Estrada desperta mais Em nós Nos lanços de amor É o que nos faz acreditar Que mesmo Deus Não vai nos separar É o que nos faz